E o programa começa mostrando uma exposição que está em cartaz no Sesc Centro aqui de Campina Grande, dentro da mostra Sesc Curumim de Teatro. Confira! A proposta é unir artes plásticas à poesia, de uma maneira em que uma complete a outra nos traços, cores e rimas. Foi com essa intenção que o artista plástico e poeta Alexandre Negreiros montou a sua nova exposição, Poesias Pintadas ou Pinturas Poéticas. São observações sobre a vida, trechos de músicas e até mitologia grega retratadas nas telas, algumas advindas do acervo do artista e outras pintadas para essa exposição. A imagem vem à cabeça, eu passo para o papel, do papel eu passo para a tela. Isso pode ser em qualquer momento, pode ser ouvindo uma música, pode ser assistindo um filme, pode ser captando uma imagem na rua, independente do momento, veio a imagem, eu passo para a tela. Uma das características de seu trabalho são os traços e formas peculiares, o que fez com que ele criasse um estilo próprio, mas que dialoga com outras técnicas das artes plásticas. Além disso, as cores vibrantes estão presentes em suas obras. A paixão pelas cores vibrantes é justamente porque eu me considero um colorista nato. E na condição de colorista nato, eu teria que necessariamente trabalhar com esse tipo de cor. Não tons pastéis ou alguns tons mais terrosos, teria que ser esse tipo de cor. E como eu também acredito que a pintura reflete o estado de espírito de quem pinta, e sendo eu uma pessoa mais para cima, mais vibrante, eu externei e coloquei tudo na minha pintura. Essa é a sexta exposição de Alexandre. Ele acredita que cada tela é também uma poesia. E para inspirar suas criações, lê grandes poetas. Meu gosto pela leitura poética vai desde Zé da Luz até Baldelé. Gosto de Augusto dos Anjos, gosto de Manuel Bandeira, já vi Manuel Monteiro. Gosto dos poetas malditos, gosto de Castro Alves. Eu não tenho uma coisa presa. Eu deixo exatamente mais solto, porque isso faz com que eu tenha material também para que eu possa pôr para a tela. A exposição Poesias Pintadas ou Pinturas Poéticas fica em cartaz no Sesc Centro de Campina Grande até o dia 30 deste mês. Eu não tenho uma coisa presa.